Eu sempre curti jogos de computador e lembro-me de ser criança e jogos do Windows, do MS-DOS, essas coisas todas. E o que eu faço é que a minha música é tipo transformar as músicas como se fossem um jogo. Cada música é um jogo, sei lá, pode ser um policial, pode ser um jogo de porrada, pode ser um jogo de correr, é tipo o videoclipe dos Daru de Sandstorm. É tipo essa cena que eu tenho de fazer. É moderna, tem a parte retro, eu tenho essa intenção mesmo de misturar a parte antiga com a parte moderna. Eu não tenho nenhum problema em misturar uma música de Bach com um beat trap. Na minha cabeça faz sentido porque eu vejo a música de uma forma, além de ouvi-la só, eu consigo ver. É como se fosse a física da cena e tipo, se uma pessoa tiver atenção ao que está a fazer, ela faz fazenda. Quando nós começamos a meter tipo, quer ir por ali, quer usar esta progressão de acordes, quer este beat, tipo, estás a meter a cena numa caixa. Eu entendo isso. Quando era mais novo tinha essa coisa de querer fazer música parecida às coisas que eu gosto, mas agora eu gosto de pegar numa coisa que se calhar não vai levar a lado nenhum e tipo, chegar a um ponto que chega a algum sítio. Transformar tipo, a experiência não só ser audio, mas tipo, ser visual e ser kinética. Porque uma pessoa dança é música de dançar e de mexer e tipo, cada tipo de música, tipo, é como se fosse um ingrediente diferente. E a maneira como eu, como cabeça, mente, tipo, corpo e alma ou whatever, tipo, sou afetado por isso e expresso esse ingrediente. Porque se é uma cena 3x4, vou valsear a cena. Se é uma cena tipo, 2x4, 1, 2, 1 tipo, sou uma máquina, é a base. Uma pessoa passa o tempo a aprender um instrumento e a parte bonita disso é que, pois, parece que o instrumento aprende. É como o instrumento, além de ser o veículo da minha cena, eu, no fundo, também acabo de ser o veículo dele. Porque é a questão da sensibilidade da coisa. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti